É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É o Pedro de Sorocaba, é o Pedro de Sorocaba, é o Pedro de Sorocaba Dá para a cara, só com leco, cela, você rebolando, perdendo o juízo Então cê não havia repola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Com o Pedro de Sorocaba, não precisa tu temer Com o Pedro de Sorocaba, não precisa tu temer Com o Pedro de Sorocaba, não precisa tu temer DJ Pedro de Sorocaba, é o nome do homem É o Pedro de Sorocaba É o Pedro de Sorocaba É o Pedro de Sorocaba Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Pia, piroga, solta no direito, entrando e saindo meu teu bucetão Com o Pedro de Sorocaba, não precisa tu temer Com o Pedro de Sorocaba, não precisa tu temer É boque, boque, caspa, oito, embaixo da outra visseta É boque, boque, caspa, oito, embaixo da outra visseta Revoca, evoca, casporto, então embaixo eu dou pra viser Com o Pedro de Sorocaba não precisa tu temer Revoca, evoca, casporto, então embaixo eu dou pra viser Revoca, evoca, casporto, então embaixo eu dou pra viser Tchau.